A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de abril do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 3. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17 milhões e meio de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.